Música Caros amigos, bem-vindos a mais um Hoje na História Mundial. Hoje vamos destacar o dia 25 de março. Neste dia, no ano de 1655, foi descoberta Titã, o maior satélite natural de Saturn. O segundo maior satélite de todo o sistema solar, é o único que tem uma atmosfera densa. É também o único objeto estelar além da Terra, onde já foram encontradas evidências concretas da existência de corpos líquidos estáveis na superfície. A sonda Cassini-Huygens, em 2004, permitiu compreender melhor a sua superfície, tendo sido descoberto os lagos de hidrocarbonetos líquidos nos seus polos. A sua atmosfera é composta essencialmente de nitrogênio, surgindo nuvens de metano e etano. Foi descoberta acidentalmente pelo astrônomo Christian Higgins, enquanto observava os anéis de Saturno. Deu-lhe o nome de Lua de Saturno. O nome Titã foi lidado por Sir John Herschel em 1847. Titãs eram os irmãos do deus Cronos, o equivalente ao deus romano Saturno. Neste dia, no ano de 1824, o imperador D. Pedro I, outorgou a primeira Constituição do Brasil. A sua elaboração foi muito atribulada. Em 1823, após a proclamação da independência, ocorreu um conflito entre radicais e conservadores da Assembleia Constituinte, que estava encarregada de redigir a primeira Constituição do Brasil. A Assembleia estava dividida em três alas. Os Bonifácios, liderados por José Bonifácio, que queriam uma monarquia forte, mais constitucional e centralizada. Abolir o tráfico de escravos e a escravidão, realizar uma reforma agrária e desenvolver economicamente o país livre de empréstimos estrangeiros. Os absolutistas, que defendiam uma monarquia absoluta e centralizada, mantendo seus privilégios econômicos e sociais. E os liberais federalistas, que queriam uma monarquia meramente figurativa e descentralizada, se possível federal e mantendo a escravidão. D. Pedro I identificava-se mais com os Bonifácios. Não queria imperar como um déspota. Sua ambição era ser guardado pelo amor do seu povo e pela fidelidade das suas tropas, sem impor a sua tirania. O primeiro esboço da Constituição dividia o país em comarcas. Restringia bastante a qualificação para eleitor, definindo o cidadão brasileiro como todos os homens livres, não contemplando os escravos que viessem a ser libertados. Também previa a separação dos três poderes do estado. O executivo cabia ao imperador, mas a responsabilidade por seus atos, recairia sobre os ministros de estado. O imperador tinha a possibilidade de veto, podendo inclusive vetar o próprio projeto da constituição. Contudo, mudanças nos rumos políticos, levaram os deputados a propor que o monarca fosse uma figura meramente simbólica, o que não foi do agrado do imperador. E assim, Dom Pedro I mandou o exército invadir o plenário em novembro de 1823 e dissolver a assembleia, no episódio que ficou conhecido como a noite da agonia. Todos os opositores foram presos e deportados. Com a dissolução da assembleia constituinte, Dom Pedro I reuniu dez cidadãos da sua confiança, que redigiram a constituição a porta fechada. A constituição brasileira de 1824, instituiu o poder moderador, que se sobrepõe aos poderes legislativo, judiciário e executivo, e que era detido pelo imperador Dom Pedro I em exclusivo. O imperador podia nomear e demitir livremente os ministros de estado. O governo era uma monarquia unitária e hereditária. O estado adotava o catolicismo como religião oficial. As outras religiões eram permitidas com seus cultos domésticos, mas não podiam ser construídos templos com aspecto exterior diferenciado. A figura do imperador era indisputável. Foi uma das primeiras constituições a incluir um conjunto de direitos e garantias individuais. Esteve em vigor até novembro de 1889, tendo sido modificada através de um ato adicional em 1834, para criar as assembleias legislativas policiais. Neste dia, no ano de 1881, nasceu Bela Bartók, compositor húngaro. Considerado um dos maiores compositores do século 20, fundador da etnomusicologia e do estudo da antropologia e etnografia da música. Percorreu cidades do interior da Hungria e da Romênia, onde recolheu e anotou um grande número de canções de origem popular, em conjunto com seu amigo Zoltan Kodaly, também compositor. Emigrou para os Estados Unidos na segunda guerra mundial. Como os americanos não se mostraram muito interessados na sua obra, Bartók passou dificuldades, tendo sido ajudado por amigos. Compôs a ópera O Castelo de Barbazu, que conta a história de um rico aristocrata muito feio, que já tinha sido casado seis vezes, mas ninguém sabia o que acontecia a suas esposas, que simplesmente desapareciam. Casou novamente e precisando se ausentar por uns dias, entregou as chaves da casa a sua nova esposa, incluindo a de um pequeno quarto onde ela estava proibida de entrar. Esse quarto era o local onde o nobre matava suas esposas. Quando ele voltou, ela conseguiu fugir. Morreu em 1945 com leucemia. Neste dia, no ano de 1857, morreu William Colgat, empresário estadunidense. Deixou a casa dos pais aos 16 anos, começou a trabalhar como aprendiz de uma caldeira de sabão, e aprendeu o negócio. Percebendo a sua capacidade e o seu olho para o negócio, o patrão fez dele seu sócio. Dedicou-se a venda de goma, velas e sabões de produção caseira. Com Francis Smith, fundou a Smith & Colgat. Em 1813, comprou a parte de Smith, e associou-se ao seu irmão, Bowles Colgat, mudando o nome da empresa para William Colgat & Company. Tornou-se conhecido como o magnata do sabão. Faleceu em Nova York aos 75 anos. O produto que iria tornar-se a sua imagem de marca, a pasta de dente Colgat, só seria lançada em 1873, inicialmente comercializada em latas. Em 1896, passou a ser embalada em formatos semelhantes aos atuais. Hoje é o dia nacional da comunidade árabe. O Brasil é o nono país do mundo com maior concentração de árabes, sobretudo nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Esses imigrantes árabes estabeleceram-se em São Paulo, em estabelecimentos de comércio na rua 25 de março. Foi também nessa data que ocorreu a primeira grande imigração árabe para o Brasil, numa época em que o império otomano estava politicamente muito instável. Pretende-se homenagear o povo e a cultura árabes. Os árabes foram responsáveis por ajudar a difundir o café brasileiro e torná-lo um dos melhores do mundo. Influenciaram instrumentos musicais, como por exemplo o alaúde e o aduf, que foram modelos para a invenção do bandolim, do cavaquinho e do pandeiro. E tiveram contribuições muito importantes na língua, com o português tendo cerca de 800 palavras com origem árabe, na matemática, medicina e também na arquitetura. Se você gostou já sabe, deixe aqui a sua curtida e partilhe o vídeo com seus amigos. Muito obrigado e até amanhã.